Esses dias de isolamento social não tem sido fácil. Está sendo difícil controlar o estresse, a ansiedade e de ficar em casa, de não poder reunir familiares e amigos. E uma alternativa tem sido o serviço de apoio psicológico por telefone. E por causa da grande procura, o horário de atendimento foi ampliado. O repórter Cláudio Rocha traz os detalhes pra gente. Boa noite, Cláudio. Quais são as principais queixas levadas pelos usuários, pelas pessoas que procuram esse apoio psicológico? Boa noite. Olá, Tamires. Boa noite pra você. Boa noite a todos. Para você ter uma ideia, 263 ligações foram realizadas desde o início do serviço. E as queixas são as mais diversas. Quem vai trazer os detalhes é a enfermeira Xênia Coutinho, coordenadora da Rede de Atenção Psicossocial da Secretaria Municipal da Saúde. Xênia, boa noite. Então, quais são os principais relatos de quem procura o serviço? Boa noite. Boa noite a todos. Vale reforçar que a gente só busca alguns dados que são epidemiológicos, então a pessoa não é identificada, então pode ficar tranquilo. Os relatos de queixa, motivo da ligação principal, tem sido ansiedade devido ao isolamento social e medo. E aí perpassa várias outras situações, desde o uso abusivo de álcool e outras drogas de parentes, ou a medo da morte, medo de contrair o coronavírus. Então, as causas são diversas, como você falou. Agora, ficar em isolamento em casa não deve ser nada agradável. Diante disso, quais são as principais recomendações? A gente entende que o isolamento não é terapêutico, nunca foi, por isso que a gente trata na saúde mental, a gente trata em liberdade, trata nos CAPs. Não é diferente agora, nesse período de coronavírus, que a gente precisa ter esse isolamento social. O primeiro passo é ressignificar. E trabalhando numa questão de metalinguística mesmo. Então, na hora de você pensar, mas eu não posso sair e isso traz um peso, é você pensar, eu não estou saindo agora porque eu quero proteger a minha saúde e a saúde dos meus entes queridos. Da mesma forma, tentar fazer coisas que já lhe davam prazer, ouvir música, ler um livro, buscar outras atividades que tragam essa sensação de conforto e prazer também. Inclusive, o serviço foi ampliado, quais os novos dias e horários? Isso. O serviço é gratuito, funciona de segunda a sábado, das 8 às 20 horas, inclusive nos dias feriados. A gente trabalhou agora no feriado da Semana Santa e no feriado da Semana que vem a gente também vai estar funcionando. Então, a pessoa que precise de algum tipo de apoio, está se sentindo ansiosa, quer buscar ajuda, não sabe como buscar, só ligar pro 3304-3599 pra buscar esse apoio psicológico que a Secretaria de Saúde está trazendo. Oxênia, para o pessoal entender como funciona a dinâmica do atendimento. A pessoa vai ligar pro 3304-3599 e já vai ser atendida diretamente por um profissional psicólogo, que vai fazer uma escuta ativa, vai estar dando orientações, então seja das origens mais diversas. Eu conheço alguém que está fazendo uso abusivo, eu não estou sabendo lidar com essa situação, eu estou tendo alteração de sono, o que é que eu posso fazer? Então, todas as orientações, inclusive orientações a respeito do coronavírus também é dado nessa ligação. Essa ligação tem sigilo conforme preconizado pelo Conselho Federal de Psicologia, então é sigilosa, é só o psicólogo e a pessoa que está ali atendendo. O psicólogo apenas capta algumas informações a título de registro, que são as iniciais da pessoa, a idade, bairro, sexo e qual o motivo da ligação. O resto é tudo confidencial. Xênia, por gentileza, vamos reforçar o número do telefone. 3304-3599, reforçando que é um serviço gratuito da Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju. Muito obrigado pelas informações. Tamires, daqui a pouco eu volto com mais detalhes. Obrigada, Cláudio Rocha. Daqui a pouquinho, então, a gente se fala novamente. A seguir...